É, é você que tá me ouvindo, você, você aí que tá me vendo. Tem aquela mania de querer demais, queria muito expectativo, de nunca tá satisfeito. E aí, você não consegue atingir o seu objetivo, gera aquelas crises de ansiedade, insatisfação. E aquele complexo de inferioridade, você se sente pior do que a outra pessoa. Geralmente, geralmente, isso acontece sabe que jeito no Instagram. Sabe quando você posta, você vê aquelas imagens daquelas pessoas todas felizes? Porque a gente no Instagram não tem gente infeliz, vocês já perceberam isso? É, só que você vai ver na realidade essa pessoa, essa pessoa tá triste, cara. A realidade que ela posta ali não é a mesma. Pois é. E aí, a gente foi atrás de um especialista pra saber o motivo que isso acontece. Vamos ver? Todos nós vivemos em função de ter uma sensação de prazer. Todo mundo quer ter prazer, quer ser rico, quer namorar muito, quer trocar o marido por um marido melhor, porque ele vai ter prazer. Mas é muito curioso, porque quando a gente entra em contato com a sensação do prazer, que é maravilhosa, diga-se de passagem, imediatamente acende um circuito no cérebro da gente e de todos nós, mas pra algumas pessoas ele é muito mais intenso. É o sentido de que eu quero mais. Eu quero mais um beijo, eu quero mais um encontro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais segurança, eu quero mais. Então eu me coloco num patamar aqui e eu quero mais. Mais. Esse vai ser o tamanho da minha insatisfação. Lógico, eu tô aqui e quero mais. O quero mais vai gerar insatisfação. Pior, o quero mais vai gerar sentimento de inferioridade. Sim, porque na minha forma de ver as coisas, alguém tem esse mais e eu não. Tanto por baixo. E aí começa uma luta obsessiva, em boa parte dos casos, no sentido do querer atingir mais. Eu fico vivendo essa sensação. Tô aqui e quero mais. Tô aqui e quero mais. Isso me inquieta, olha a ansiedade. Isso me excita, olha lá o estresse. Isso me desequilibra, me deixa confuso. Não é? Eu perco o meu equilíbrio porque toda hora eu tô querendo mais. E o pior não é isso. É que o movimento de estar aqui e querer mais acaba viciando. Então, quando eu chego lá no querer mais, eu vou querer mais de novo. E tá estabelecida uma compulsão que vai trazer à tona todos os desequilíbrios que estão instalados dentro de mim. Então, já ficou claro que vem a ansiedade. Ficou claro que vem o medo, né? Porque o medo vem pelo medo de eu não conseguir mais. Eu não tenho o direito de ter toda essa satisfação. E por aí vai. Então, se você quer ter uma vida de melhor qualidade, aceita aquilo que você tá tendo de bom naquele momento. De bom. Aceita. Abra mão do querer mais. Pode querer, pode querer. Tá tudo bem no querer, mas abra mão do querer mais. E aí você vai ser, com certeza, menos desequilibrado e mais feliz. Posso contar um segredo pra vocês? Eu acho que ninguém sabia disso. Na verdade, assim, só algumas pessoas que é onde eu dei uma surtada. Quando... Hoje é dia 22, né? 22, 23? Hoje é 23. E hoje, então, ontem fez 30 dias que eu tô apresentando o destaque. Destaque, não, perdão. Ver mais. E aí, quando me passaram essa missão, eu aceitei na hora. Foi na hora. Só que daí chegou uma hora em que eu surtei. Por que que eu surtei? Porque eu queria tanto, mas me veio medo. O medo de não dar certo. O medo de não agradar vocês. O medo das pessoas que estão trabalhando comigo não gostar de mim. O medo de não fazer direito. Me veio tanto isso. Aí eu parei, eu estagnei. E eu tava no salão fazendo meu cabelo, eu chorava. As pessoas não podiam olhar pra mim porque eu chorava. Eu desabei. E foi assim. Mas aí, eu fiz o que o especialista falou. Eu abri mão. Não abri mão do que eu queria, mas eu abri mão das minhas expectativas. Eu olhei, rezei, olhei pro céu e falei, Senhor, se for pra mim ter essa missão, que o Senhor me leve sempre pelo melhor caminho. E todas as vezes que eu tenho alguma coisa que eu começo o programa, eu faço meu sinal da cruz e peço pra ele sempre me iluminar. E é assim. Se você estiver passando por uma situação, saiba, saiba que o querer demais às vezes atrapalha a vida da gente. Mas você pode fazer muito bem feito o que você tem hoje. E é isso que eu gostaria de falar pra vocês. E não tenha medo. Não tenha medo de dizer pras pessoas, ó, eu tô com medo. Me ajuda. É.